Aí chegamos agora aqui na frente dessa igreja que é o Pátio do Livramento pra explicar pra vocês que desse lado é Rua do Livramento, na metade do caminho é Rua da Penha e indo em frente é Rua das Calçadas, desse lado aqui dessa igreja vai ser Rua Direita e a Rua Direita vai seguir até o final dessa rua. E eu vou mostrar uma coisa bacana que a Marina Rui Barbosa participou de uma série da Globo A Morte e Amo e foi gravada uma cena na igreja e possivelmente a igreja não foi exatamente essa porque foi gravada em CG, foi em Computação Gráfica e eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das lojas mais novas que foi criada aqui e tem muito carcarecozinho legal, muita coisa bacana aqui, coisa de o tecelho de casa. Eu vou entrar pra mostrar pra vocês as lojas que eu entro pra fazer o meu tipo de trabalho. Aqui é de tecido também, mas eu não entro muito aqui, porque tecido eu entro naquela ali, aquela azul, que é a Avil Tecidos, que é uma das mais famosas e por N motivos eu entro só lá mesmo, nunca entro nessas outras. Mas se for pra pesquisar mesmo, vem aqui. Olha esse tênis aqui, preço único, que preço único? R$70 é o preço do sapato. Bora olhar, bora mostrar? É R$70 aqui, hoje aí parece bem bacana, aquele azul me pareceu bem bonito, né? De longe ele tem um acabamento bonito. É? Bem bacana, engana bem, se o seu objetivo for enganar, é claro, né? Esse... É, não parece imitação não, parece perfeito. Não parece imitação. Mas... Esse parece. O preto parece só pela costura. Esse aqui de couro também é bonitinho. O marrom também é bonito. O marrom é bonito aqui. Ó, esse aqui vale a pena você comprar por R$75,00, porque o original é duro, desconfortável e esse tá me parecendo bem mole, a borracha. O original é o inferno desse sapato. Então esse aqui meio que vale a pena. E os All Stars aqui, tá super bonito e barato. E vamos continuar aqui ao lado da igreja de livramento, nessa rua que fica do lado direito da rua, que é a rua direita. Bom, aqui essas lojas aqui, ó, são lojas que eu não entro. Essa loja inteira, essa rua aqui, eu não frequento nada, mas vou mostrar umas coisas pra vocês. Lia de Itamaracá é uma cantora de ciranda. Essa ciranda quem me fez foi Lia, quem morar na ilha de Itamaracá. Ah, porque tu é de São Paulo, né? Ah, que burro eu sou, eu pensei que tu conhecia tudo da cultura de Pernambuco, de Recife. Aí aqui, ó, nessas ruas, quando eu era criança, muito criança, até 5 anos de idade, a minha mãe vinha pra essa esquina aqui, pra amolar alicate, que ela era manicure. Aí eu vinha muito com ela pra cá. Nesse caminho aqui, vai pra o lugar que tem a noite dos tambores silenciosos. Vai por aqui, eu acho que é o Pátio São Pedro. Licença, tu sabe qual é o nome daquele pátio? É o Pátio São Pedro, né? Então é isso mesmo, lá fica o Pátio de São Pedro, que pro lado de lá tem a noite dos tambores silenciosos. Que é um evento que eu vou deixar escrito aí pra vocês o que é esse evento. Aqui, ó, tem 35 reais, rabo de cavalo de cabelo 40 reais, 35. Tem coisas aqui pra quem procura esse tipo de material. Também tem mais lojas chinês, tem coisa de roupa de criança, de enxoval de criança, e mais bolsas, salgados da hora, que deve ser feito na hora, e a vesícula incha na hora. As perucas são até bonitas, aquelas coloridas, né? A branca ali tá bem Lady Gaga, ó. Olha lá, Lady Gaga, belíssima, ela tá lá. Então aqui tem uma qualidade boa, laranja doce é o nome dessa loja, Catan. Essa loja Catan tinha no shopping, mas fechou, acho que o público não queria Catan por lá. Esse lado aqui já é o Mercado de São José, que tá ali do lado, e a igreja que eu tinha mostrado pra vocês num vídeo anterior. Mas aqui não tem essa igreja. No final dessa rua tem a igreja que eu vou mostrar pra vocês. E vou tentar pegar metade da imagem da série A Morte e Amo pra ver se aparece. Eu acho que talvez não apareça. E aqui a gente continua nessa rua, mas é uma rua que geralmente, pelo menos até a metade, eu não entro nessas lojas. Obrigado. Passamos aqui das frutas pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma loja de box, de coisa aqui, ó. Que dá vontade de comprar esses trecos pra ficar dando chute, dando murro, pra sair a raiva. Aqui é outra galeria que é cheia de lojinha de chinês. Aqui também tem outras lojas, aqui tem outras lojas. Então o que você tá procurando nessa rua também encontra. Aqui tem umas lingeries. Tem sex shop ali pra dentro. Você já entrou num sex shop? Nunca entrei num sex shop. Depois eu vou catar um sex shop pra gravar, pra mostrar pra vocês o que é que tem dentro do sex shop. Não que vocês não saibam o que tem dentro do sex shop. Acho que vendeu algodão doce. Será que pegou fogo? Olha. Ih, foi um prejuízo que rolou aqui. Vou perguntar aqui, eu sou curioso. Moço, o que foi que rolou aqui nessa loja? Pegou fogo na quinta-feira. Ontem? Na quinta-feira. Aí ontem, tarde, eu vou pegar fogo na sexta-feira. À noite, às 10 horas e pouco, eu peguei o fogo novamente. Mas não foi criminoso. Não, não, foi um. Eita, agora eu sabia que o sex shop ia tá ficando aqui na loja de baixo. Ficou da loja de cima. Eita, que prejuízo. Então, deu ruim aqui pra algum empreendedor. Tá interditado aqui, vamos continuar. O ruim é a arquitetura da ruim, né? Essa é o universo da beleza. Tem várias agora. São lojas que eu entro mais aqui, a partir da metade da rua. Aí aqui, ó, tem o Mundo do Cabeleireiro e o Bazar do Cabeleireiro, que são lojas que eu entrava bastante aqui pra gravar conteúdo e pra comprar coisas também. Desse lado aqui, essa rua vai pra um lado de outros lugares que vendem outras coisas pra cenografia também. Inclusive, tem uma loja ali... Ah, faltou eu gravar e falar esse pedaço aqui. Nessa ruazinha aqui, eu comprei uma camisa onde eu gravei um vídeo da praia da Paraíba. Foi por aqui. Ah, mas só pra mostrar pra vocês nessa rua aqui, que é a Casas Leo. Aqui, que é uma loja que eu compro material. Eu vou vir gravar pra vocês verem. Pelo menos eu venho até esse pedaço aqui. Pra lá tem outras lojas, tem outras ruas. Aqui, ó, essa loja ficou bem mais organizada. Vende muita coisa de montagem, assim, ó, de coisinhas pra montar. Pingente, de zíper, de coisas dessa natureza. Outros aviamentos que tem pro lado de lá. E uns tecidos e uns plásticos que eu usava pra fazer cenário de... De cobrir a parede, ó. Aqui. Mas como tá pegando fogo ainda não? Essa fumaça agora. Tá pegando fogo aqui ou em outro lugar? Aquela lá, né? Pois é, o cheiro tá de pegando fogo... É um cheiro úmido, sei lá. É um cheiro bem ruinzinho. Outro tecido aqui, ó, que dá pra fazer. Só que com o tempo esse tecido aqui perde o brilho. E ele fica todo um trecado aqui. Aí a loja mudou. Agora aqui o piso trocou o piso. Deixou mais espaçado. Esse é o TNT que eu uso, ó, pra fazer o material. Porque tem gente que usa esse tipo de TNT, ó, transparente. Mas eu compro desse tipo aqui, que é um TNT chamado de gramatura de 80 ou gramatura de 100. Esse aqui eu acho que, ó, uma gramatura bem fraquinha. Aí esses são os mais grossos que eu uso pra fazer material. Alguém falou meu nome? Não. Duro esse aí, né? Não é maleável, não. Aí aqui, ó, são coisas de estofados, coisas de couro, assim. E você não quer dizer que você não possa comprar o metro disso daqui e passar de cola quente na parede. Ou cola branca. E você faz um quarto, ó, de seu quarto, o quarto de um bebê, alguma coisa. E vira como se fosse um papel de parede e fica muito bom. Fica quente, não? Fica, não. Não, depende do que você vai fazer. Quente não vai ficar, né? Porque o tecido não vai esquentar, né? Tem plásticos, assim. Aquele plástico eu acho bem bacana, ó. Deixa eu mostrar. Eu fiz uns materiais com esses plásticos aqui. Eu acho bem bonito. Depende do que você vai fazer. Esse aqui é o rosa que tá ali em cima. Esse aqui é o vermelho. Aqui, ó, depende do que você vai fazer. Vai ficar bem bacana. Tem um branco leitoso, tem esse azul, laranja, o verde, o amarelo e esse, essa cor aqui que eu comprei pra quê? Pra nada. E se você quiser fazer na parede, ó, tem aqui também. Umas cores bem bonitas. Aí é uma dica. Já fiz isso um dia em casa. Ficou muito bom. Esse é o tipo de papelão que eu comprava, ó. Que é as lâminas de papelão. Aí tem uns que são bem grossos, assim. Aí eu vou mostrar, sair daqui e voltar pra rua direita. Essa loja que eu tô não é na rua direita. É uma transversal que eu quis entrar aqui só pra mostrar pra vocês. Porque como são poucas lojas que eu entro... Ah, esse aqui é bonito. Poucas lojas que eu entro na rua direita. Eu preferi entrar aqui pra dar esse... Essa informação pra vocês. O nome dessa loja é Casas Léo. Aqui tem um camelôzinho. Desse lado esquerdo tem um camelôzinho aqui. Que eu comprei uma camisa que eu fui pra Paraíba e eu comprei aqui. Aquela camisa toda colorida que eu fui pra Paraíba. Tá vendo essa tela estrada aqui? Eu comprei aqui. E eu ia comprar essa daqui também, que eu achei bacana. Desse lado aqui vamos ter a continuação da rua direita. Aí nessas lojas aqui já começam a entrar. Aí aqui, desse lado aqui, a gente vai ver... Ah, esse é o beco que eu falei lá do outro lado pra vocês. Aí não tem mais nada. Como é sábado, aí agora essas lojas estão fechadas. São as lojas que eu entro pra comprar material. Então vocês, nesse momento, não vão estar vendo a loja. Mas eu entro nessa aqui, Alta Plásticos. Que vende coisas que... Bastante que eu gosto ali. E eu entro nessas outras aqui também. Que é Uni Plásticos e afins. Deco Plásticos e tudo que é relacionado ao mesmo material parecido com aquela Casas Léo. Aí vende muitas opções. Essa loja aqui... Ah, não. A loja que eu ia mostrar aqui é uma decoração muito boa. Ela tá fechada. É uma pena. E a igreja que eu falei pra vocês da série A Morte e Amo é essa aqui. Eu vou mostrar ela de frente pra vocês. E aqui em frente vai dar um museu muito famoso aqui de Recife chamado Forte das Cinco Pontas. Que foi onde aconteceu umas situações históricas. Como a morte do Frei Caneca. Que foi um dos responsáveis lá pela Revolução Pernambucana. E coisas assim. Da história de Pernambuco e da história do Estado. E que nesse momento eu não tô lembrando do conteúdo. Essa é a igreja e pátio do Terço. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui vai ser o Forte das Cinco Pontas aqui. Onde tá aquela igreja ali. A esquerda. Depois eu mostro pra vocês. Meu olho encheu de suor. Essa é a igreja aqui. Pátio do Terço. E na série A Morte e Amo. Eles fazem um negócio meio torto. Quase um T-Burton. Que eles fazem dessa igreja. E tem uma cena muito bacana. Que os mortos saem de madrugada. É uma coisa bem massa. E como eu gosto coisa de terror. Eu lembrei logo dessa cena. E a igreja é essa daqui. E claro que na série não mostra. Essas barraquinhas. Essas carros estacionados aqui. Então eu vou até o final da rua. Só pra vocês verem. Entenderem. Como funciona essa. Esse trâmite aqui da rua. Aqui atrás também. Tem uma rua que é repleta de lojas bem bacanas. E depois eu faço outro vídeo. Pra vocês verem. E mostrar esse pedaço aqui. Do centro. Nesse lado aqui também tem uma loja de EVA. Que eu sempre comprei bastante aqui. Aí eu não compro mais aqui. Porque eu sempre tô lá pra dentro. Vende pra tatame. Pra fazer o piso. Pra coisas de criança. Coisas dessa natureza. Desse lado esquerdo. Essa loja aqui. Tem muita coisa bacana também. De cortinas. De torçais. Umas coisas pra você pendurar na cortina. E pra cá. Eu não compro mais nada. Aqui vende guarda-chuvas. Sombrinhas. Coisas do tipo assim. E daqui eu não compro mais nada. Aqui geralmente é estacionamento. Que aqui chamam de zona azul. Onde o pessoal cobra. Que eu não sei quem cobra. Se é a prefeitura. Ou se são os moradores de rua. Sei lá o que. Que cobra. E você paga. Ou ele vai destruir o seu carro. Em algum momento. Ou na realidade você não estaciona. Então aí aqui. Geralmente é onde eu espero o Uber. Pra poder voltar pra casa. Eu tô andando com vocês aqui. Até o final. Pra vocês verem. O Forte das Cinco Pontas. Que é o local que eu falei pra vocês. E... E tá um calor miserável. E eu vou um pouco para a sombra. Que eu não tô aguentando mais. E eu estou aqui. Destruído. Mostrando isso pra vocês. E... Eu tô mais cansado do que tô com fome. Eu não vejo a hora de tomar banho. Trocar de roupa. Porque faz três dias que eu tô com essa roupa. É o terceiro dia que eu tô com essa roupa. Eu queria saber se eu podia entrar no Forte das Cinco Pontas. Não sei como funciona. Tu sabe dizer se pode entrar? Não sei se tem que pagar, né? Bora até lá. Bora. Ó, o Forte das Cinco Pontas é aquele lá. Eu acho que é a PEC. Então bora até o museu. Então, minha gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer a Rua Direita comigo. E agora eu vou mostrar pra vocês. Se tudo der certo. O Museu Forte das Cinco Pontas. E explicar bastante coisa para vocês. Então é isso aí. Eu tô numa praça que é bem complicado ficar com o celular. Por aqui. Que é meio esquisito. Aí eu vou ter que fechar pra poder sair na porrada. E com o Vitor também. Que o Vitor vai ter que ajudar. Bota os braços pra fora. Esse pessoal do Maracatu aqui. Muito bonito. Chiquérrimo.